Olá meus amigos e minhas amigas, mais uma vez trazendo um vídeo para vocês, as minhas galinhas, as mais velhas, elas, um chama de caçaco, outro chama de gambá, outro chama de saruê, é um, é aquele bicho, geralmente lá no nordeste do Ceará, chamada de mucura né, geralmente conhece por gambá saruê, ele tanto mata galinha como bebe ovos, ultimamente tem um pequenininho que está vindo aqui no galinheiro e ele está comendo a ração, então eu deixo sempre um pouquinho de ração, incrível que pareça, agora eu vou ter que alimentar as galinhas e o saruê, então toda noite eu deixo um punhadinho de ração, ração dos peixes né, não é nem das galinhas, ração dos peixes, porque eles sentem o cheiro da ração e vai para a ração e não vem para o galinheiro, então isso aqui foi uma técnica que eu desenvolvi para que ele não venha para o galinheiro, apesar que o meu galinheiro é todo com telinha de viveiro, vou lacrar bonitinho, mas mesmo assim eu sempre deixo um pouquinho de ração dos peixes para ele não vir para o galinheiro, foi a solução que eu arrumei, porque ele matou aqui um tempo atrás, eu viajei e ele matou três franguinhos do meu, o saruê, chamado de mucura e também de caçaco, ele é um bicho do mato, não é legal que a gente fique matando os bichinhos né, mas temos aí que nos proteger, então essa foi a técnica, aqui tinha oito galos, nasceu oito galos dessa remessa aqui, temos mais uns quatro daquela remessa novinha ali, aqui eu, para quem está aí seguindo o canal, aqui eu dividi em três partes, aqui era uma, para os pequenos né, colocamos ali um comedouro e aqui os maiores e lá os adultos né, esse aqui, esse galo aqui é muito bonito gente, a gente já, eu doei uns três galos aqui para os vizinhos e fiquei com esse aqui gente, olha só, esse aqui vocês reparem que ele não tem pena no terceiro dedo, é um brama mas não sai um brama tão puro que nesse aqui ó, esse aqui você não vê o terceiro dedo, eu mostro para vocês, e aqui gente, olha só, vou mostrar para você ali ó, ali temos uma galinha preta, ela está ali perto do ninho, o ninho é lá na frente ali embaixo, eu furei ali um buraquinho e ali é o poleiro deles, aqui olha só, aqui é a galinha mãe, é a minha primeira galinha aqui, dessa raça brama laicha, ela é bem bonitona, aqui é o galo, brama laicha, olha só que legal gente, então isso aqui é muito gratificante você criar, isso aqui é filho do galo branco com a galinha cinza, ali ó, é filho do galo branco com a galinha preta, aquela ali ó, saiu meio a chuviscadinha ó, maravilha ali ó, olha só que bonito gente, então a gratificação é essa, você vir aqui e poder ir curtir né, curtir esse momento, com as galinhas ó, muito legal mesmo ó, olha só que legal pois então meus amigos e minhas amigas, ficamos por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo, deixe os seus comentários, fale o que está achando do canal, chegamos aí a mais de 20 mil inscritos, obrigado a vocês que vinham lá do canal Zé Maria Lima, e é isso aí, um abração, fui, tchau tchau, infelizmente eu não posso deixar todas as galinhas, mas um dia eu espero que Deus me conceda aí, um sítio não muito grande gente, uns mil metros quadrados, lógico, se vir é mais, melhor, mais mil metros quadrados, com corvozinho no fundo, é o que eu peço a Deus, a gente, porque tem que ter água né, aí eu vou criar bastante galinha, se Deus me der condições de comprar ração, eu quero aí pelo menos umas 40, 100 galinhas, para quando chegar um colega eu poder fazer um almoço, uma galinha caipira, criar uns patos, uns gansos, a minha velhice eu quero passar gente, em um sítio, não quero o maior apartamento do mundo, eu não quero, eu quero um sítio, por mais simples que seja, eu quero terra, eu gosto de terra, para a gente mexer com terra, um abração, foi, tchau minha gente, deixe seu comentário e seu like.